Música Acabei de receber uma mensagem do Sarda De vez em quando eu mando umas potinhas pro Sarda do Sheikon Tem coisa que tá me ensinando comigo Você tem que entrar Como você fez, sempre fez Inovando alguma coisa Mas meio que justificando O que você O que é falado sobre você, entende? Você sempre justificou trazendo físico Lembra que agora A Classique tem duas coisas Primeira Pose Todo mundo fala do rap diesel Não tem nota pra pose Só que todo mundo fala E você posa muito bem Só que agora tem que mudar a concepção Porque você sempre jogou um rap e tudo mais O que tem que fazer agora? Você pode escolher a música que você quiser Menos escolher uma música Uma coisa que seja Agressiva Do gênero Tu aí Tá de boa Não, agora não é mais a Ubi Agora o clássico O clássico que significa o quê? Você pode posar com qualquer coisa Até com o Mariah Carey Mas também Sardinha Os outros áudios eu vou guardar no segredo Que eu ainda não ouvi Vai saber o que tem Vai que o velho tá louco Xingando todo mundo Aí já dá B.O Pô Pô Sardinha Sardinha tá comigo Desde que eu comecei as viagens internacional Com 19 anos pra competir Sempre peguei São Americano Mister do Universo As viagens constantes ano a ano Sardinha tava em todas Como a gente sabe É um dos caras que mais competiu Acho que eu já vi na vida Tem sei lá quantos troféus É muita competição a fazer Tipo assim Eu vou competir e acho que minha vida inteira E não vai dar o que o Sarda vai Com o que o Sarda tem de competição É um cara diferenciado É o nosso embaixador aqui Nosso embaixador E eu fico muito feliz De ter esse carinho dele E poder ter ele como amigo Tá ligado Daora demais Estamos aqui em jejum ainda Sizen pediu Atualização do shape Então eu vou mostrar o shape aqui Vocês já vão ver Duplo bíceps de frente Como é que tá Vocês também vão acompanhar o treino Ver como é que tá o pump E vocês vão ver que a dieta Tá ativada em modo hard Vamos falar um pouco aqui Sobre os detalhes da preparação também Além da dieta Vamos lá Já vamos começar aqui Com a atualização pro size Vamos ver como é que tá o shape Qual que são os próximos planos aí Então vamos lá Rapaziada tá chegando aqui Pra terminar de montar o meu aquário novo Quem me segue aí bastante tempo No meu canal também Sabe o meu aquário Quem acompanha nos stories O meu aquário que eu tinha antes Não subiu aqui no prédio Então eu já aproveitei pra fazer o maior Ao invés de querer içar aquele lá Fiz o maior aqui Pra botar os monstrão Quando estiver pronto vocês vão ver Cara ele já tinha mil litros Agora vai ficar acho que com uns mil e trezentos mil e quatrocentos litros Ele tem oitenta de altura A gente aumentou bastante a largura dele Porque é isso que é o mais importante pros peixes e tal Mas no outro vídeo a gente faz a fase Hoje o bagulho é a rotina clássico físico Vocês vão acompanhar Caraca salvou a saladinha aqui moleque Não comprei Acabou ontem Hoje não fui no mercado ainda Acabou que a gente vai Boa Bom Já sabe né Tirapinha dos deuses Passou aquela Untadinha só com o azeitinho Que não é isso que te engorda É a pizza que você come escondido Já falei isso né No meu canal Fogou baixo Tampou Aqui tem 250 de tilápia O pacotinho que eu comprei Já vende 250 Não é mentira Essa primeira refeição né Pós jejum Pixe Esse aqui não tinha aquele dia né Não Vamos lá Sal rosa do Himalaia Alho, cebola, coentro, pimenta do reino, pimenta rosa Casca de limão, semente de endro, manjericão Nature é bom Tudo nature é bom Aí o que eu faço Já jogo ele aqui O peixe já ir cozinhando Pegando o gosto do tempero Isso aqui dá a maior diferença Tem que inovar né Horst Essa pimentinha aqui ó Mix de pimenta Tô curtindo também Foda aqui quanto mais pimenta você coloca Mais sede dá né Você quer ficar bebendo Bebendo um monte de água De refrigerante O barriga fica como Tá ativado O modo hard né Que nem eu falei pra vocês Então Eu tenho Mínimo de 200 gramas De folha Por refeição Fazendo 4 refeições no dia Aí as 3 primeiras 250 de tilápia 100 gramas de abóbora Hoje eu vou Tirar essa abóbora Deixar mais hard ainda Principalmente porque eu não comprei ela Não tem Mas então já vamos fazer o dia todo sem E a última 200 de salmão Nossa Cordurinha boa né Delícia Bom 20 gramas de whey hidrolisado Logo após o treino Pela manhã Multivitamínico Cafeína Tomando mais ou menos Uns 400 420 gramas 420 miligramas De cafeína ali Logo que eu acordo Aí antes do treino Eu gosto de usar bastante O Red Cals Mas se eu for treinar mais Para o final do dia Eu uso só o meio scoop Porque se eu tomo 2 Igual quando eu vou treinar de tarde Atrapalha bastante o meu sono É Que é forte O negócio é bom Creatina e Glutamina Eu tô tomando quando eu lembro Na verdade Mas Não tô querendo Jogar muita coisa pra dentro Tá cabeludo cara Deixa o cabelo crescer Eu falei pro pessoal lá no Telegram Eu falei galera Se você quer mais prova Do que eu tô tomando A menor quantidade da vida Tô ficando até cabeludo É verdade Eu sou a prova disso também O protocolo tá Menina Boa Chaelvis rapa Muito bom Chaelvis Tilapinha em 5 minutos Colocar duas graminhas de sal Uma graminha Na salada Ih já foi duas Tem que ser três agora Pré treino Tá de boa Tipo assim Eu tô empolgadão Tá ligado Tô empolgado Tô focado como nunca Então eu acho que o estado mental Que eu tô Por enquanto Como não se prolongou ainda Vários e vários dias De cargo baixo seguido O estado mental que eu tô Tá sobressaindo ao meu cansaço físico Mas óbvio Se continuar A longo fio A dieta Dessa maneira Não tem quem Mantenha a mesma disposição Por mais empolgado que esteja Sim O cansaço físico Às vezes vai tomar conta É normal E você tem que se manter Dedicado ali né Mas por enquanto Tá bem tranquilo Eu tô bem empolgado O Arnold Deu uma motivada Pra caramba Também assim Sabe Tipo Eu já tava Empolgadão Aí vi os caras lá Vi o shape que eles apresentaram E mano Tipo Eu quero bater Os caras Tá ligado É Eu quero tá lá Eu quero bater os caras Os melhores do mundo Sim É pra isso que eu vou trabalhar Exato Seja na Open Seja na Classic Todos os dias Sabe Então por isso que eu tô empolgado Porque eu acordo todos os dias E falo mano Eu tenho Que fazer hoje O meu dia Ter uma missão Melhor que o dos caras Exato Então se eu ficar pra baixo Os caras tão a milhão Sem tempo ruim Sem tempo ruim A gente já tá debilitado Por conta da quantidade de carbo O sal é muito importante Pra contração muscular E tal E te deixa mais ativo E principalmente na refeição Pré-treino Eu jogo bastante sal Chega a certa época Da preparação Como a galera já sabe aí Eu uso até sal Intratreino Uma, duas gramas Agora no momento Eu tô com umas 10 10, 12 gramas de sal por dia Pega os caras fazendo Galera Vem da onde que é o barulho Aí ó Parece que tá montando No aquário dele Não? Não, close no seu rosto Será que tá ficando caveira já? Já tá já? Comecei a entrar a bochecha já É Já deixei a bairro Porque esconde um pouco É Tipo assim Se você primeiramente Não acreditar Você não vai em busca Certo? Você não vai trabalhar Pra isso Se você mesmo não acreditar Você não vai estar trabalhando Da mesma intensidade Da mesma maneira Que se você realmente Acreditar em você E se nem você acreditar em você Quem que vai acreditar? Tá ligado? Então eu acho que Muita gente acredita em mim Porque além do meu físico Ou de qualquer coisa Que eu aprendi Sabe da Da minha personalidade Sabe como eu sou Tá ligado? Que eu nunca tive no foco Que eu tô agora No fisiculturismo Mas em tudo na minha vida Em que eu foquei 100% Eu tive muito sucesso Tá ligado? Sim Tudo deu muito certo Não porque Ah Por causa de qualquer coisa Mas sim porque Eu acreditei Eu me dediquei Todos os dias Pra aquele negócio Acontecer Tá ligado? Então as coisas acontecem Sim Óbvio Uma hora ou outra A gente acha uma pedra No caminho e tal As coisas não dão certo É A vida não é 100% Perfeita né Às vezes o negócio Pode acontecer em um mês Às vezes pode acontecer Em 10 anos Entendeu? Mas o que é mais legal É que você encontrou Essas pedras E usou elas Como motivação Para dar a volta Por cima Tá ligado? Tudo de ruim Que eu já passei Na minha vida Só serviu Para me trazer Até onde eu estou Hoje Ser formado Assim Ter o jeito E a cabeça Que eu tenho hoje Por conta das dificuldades Se eu não tivesse passado Por elas Eu não teria metade Do mindset Que eu tenho Não teria Essa crença Tão grande em mim Partiu o treino Bora que bora Ombro e tríceps Vamos que vamos Treinando de ombro e tríceps Rapaziada Quem me acompanha no insta Sabe Luizão está Vindo nos treinos Junto comigo A gente vai se puxando Ali e tal Tem um parceiro Que tem experiência No bodybuild Que te conhece Que sabe Como você está Num dia Como você está No outro Como está a sua dieta Faz total diferença Hoje a gente está gravando A rotina Tá ligado? Estamos passando Tudo para a galera O Sáenzin Falou comigo Ele quer Que a gente Põe os treinos Agora Mais ou menos Na levada Que a gente estava fazendo A gente começa ali Aquece A primeira Um pouquinho a carga Aí vai aumentando Com série de repetições De 3 a 4 repetições E progredindo a carga Para não cansar E só achar A carga Que é para falhar De 5 a 9 Certo Se der para fazer 9 Perfeita ali Falhando na nona Faz isso Aí faz uma repetição Faz uma série De 5 a 9 Aí beleza Aí tira 20% da carga Mais ou menos Espera né 2, 3 minutos E faz mais uma De 9 a 15 Que é muito parecido Com o que a gente Estava fazendo E tal Falei para ele Que também quero incluir Um pouquinho No meio Ou no final dos treinos Uma parte um pouquinho Mais metabólico Então escolher Dois exercícios No final Fazer um B7 E tal E tal E tal Não Show de bola Só trabalha Trabalha o treino Naquela base E pode adicionar A maneira que você quiser Então hoje a gente vai fazer Dessa maneira Os exercícios aí Uma série de trabalho De 5 a 9 Para falhar com a carga E depois mais uma série De 9 a 15 repetições Bora Vamos Bora Bora Ah, 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 ah... Viu? A CIDADE NO BRASIL 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 SIMPANDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SUBRE A PARA NA VIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A refeição está ruim, tá ligado? Está sem carbo atrás. Está ruim, mas assim, como eu falei hoje, eu ainda não estou de uma maneira com a qual estou muito debilitado fisicamente, porque mentalmente eu estou muito empolgado. Quando estou sem carbo e tal, mas não foi tantos dias assim sofrendo a ponto de ficar cansado fisicamente, porque estou muito empolgado. Quero te falar, quando você chega a essa fase, você fala, puta, já não agumenta mais, tira a roupa e olha no espelho. Isso é impressionante. É, da hora, da hora. Vai ser legal esse ano, estou empolgado. O trabalho está aí, não dá para mentir. Não dá para mentir. Ainda bem que a gente trombou eles aqui hoje. Foi bom, né? Fazendo vídeo da rotina hoje, desde de manhã, o Draga está comigo e a gente está filmando. É isso que acontece diariamente aqui. Não foi nada combinado. A gente se tromba aqui todo dia, treino. A gente vive isso aqui, esse clima. Aquilo que vocês viram no leg é dali para mais. É. Com ou sem câmera. E lá vamos nós. Uma hora de cardio. Como o Siden pediu. Nos dias de descanso faço duas horas não seguidas, né? De 90 minutos, duas horas picadas no dia. Nos dias de treino tem que completar uma hora de cardio. Seja metade de jejum, metade de pós treino. Ou uma hora separada. Ou uma hora separada do dia. Hoje, uma sessãozinha de pós ali de manhã, antes do Draga chegar. Depois a gente mandou mais umas fotos para o site. E aí fazer uma hora de cardio. Eu vou fazer mais ou menos uns 30, 35 de escada e o resto de esteira. De blusa, né? Então, calor da caceta. Mas de blusa para ajudar a descer o peso. Porque a briga agora é na balança, né? Só no espelho, né? Boa.